Olá, meu nome é Newton Luna, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e hoje também outra questão muito importante, carboidrato ou proteína, o que é melhor pós-treino? Isso é uma questão que muitas pessoas fazem aqui para a gente, você já deve ter tido essa dúvida, o que comer pós-treino? Carboidrato, proteína, o que é melhor? Então aqui eu vou esclarecer aqui para você, nesse vídeo, de uma maneira simples e objetiva, um assunto aí que muitas vezes aí fora as pessoas acabam complicando, enxertando, colocando várias informações, vamos esclarecer então finalmente esse assunto. Mas antes de esclarecer, já aproveite aqui para clicar no curtir, por que eu já peço para você logo no início clicar para o algoritmo aqui do YouTube perceber que esse vídeo é relevante e vai disparar, ele vai compartilhar para muito mais pessoas. Agradeço para você aí, aproveite, já clique no curtir, não custa nada. Vamos disseminar, compartilhar informações úteis aí gratuitamente para as pessoas aqui na internet, aqui no YouTube, no Ara de Treino. Então o que é melhor? Carboidrato, proteína, então vai depender qual é o seu objetivo, qual é o seu objetivo. Então se o seu objetivo for emagrecimento, esclarecendo que emagrecer é reduzir o percentual de gordura, é esse o seu objetivo, perder gordura. Então da mesma maneira, o que você deve fazer pós-treino? Priorizar proteína, evite o carboidrato pós-treino. Se você quer emagrecer, evite o carboidrato pós-treino. Você já terminou o treino, já vai ingerir uma proteína de alto valor biológico. E vou só acrescentar uma informação, ir pré-treino também, umas duas horas antes do treino, três horas antes, evite carboidrato. Esteja bem alimentado, bem alimentado, mas duas, três horas antes, já corte o carboidrato. E se alimente sim, até uma hora e meia, duas, com proteína também de alto valor biológico. Uma hora, uma hora e meia antes do treino, já não se alimente de mais nada. Tudo bem? Claro, uma boa hidratação é de fundamental importância. Então para quem quer emagrecer, essas são as recomendações. Por quê? Você vai se manter bem alimentado, bem alimentada e vai manter sua insulina lá embaixo. E vai o quê? Dar mais energia, mais disposição para o seu treino, vai ter um nível de hormônio de crescimento, o nível do seu GH vai estar muito mais elevado. Vai te facilitar a disposição, a motivação, a energia, pré-treino e pós-treino. Você ainda vai ter um bom estoque de carboidrato no corpo e vai priorizar a proteína pós-treino. Isso é o recomendado para quem quer emagrecer. E as pessoas falam, mas Newton, e o carboidrato que eu gastei no treino? Eu fiz um HIIT, eu fiz um treino intenso depois da musculação. O próprio corpo, através do lactato que você produziu no esforço intenso, o lactato vai lá para o fígado. O fígado vai converter o lactato em piruvato, o piruvato em glicose. E essa glicose sai do fígado para o sangue, para a nossa musculatura, repor o glicogênio, através do lactato que nós produzimos, através das reações bioquímicas, de um esforço intenso. Principalmente de um exercício intenso. Perceberam, então, você não precisa ficar com aquela urgência de carboidrato, já que o lactato vai pagar a conta desse débito que você criou, que foi aí o glicogênio que você gastou fazendo um HIIT, um trabalho intenso, enfim. Isso é muito importante. Então, para quem quer emagrecer, melhor proteína. E é claro, eu quero hipertrofiar, quero ganhar massa muscular. O que é melhor? Um carboidrato, excepcionalmente de alto índice glicêmico pós-treino. Por que, excepcionalmente? Porque o resto de dia é sempre carboidrato de complexo, evitando carboidrato simples. Então, para facilitar uma recuperação, recuperação mais rápida, carboidrato de alto índice glicêmico com proteína, para você que quer ganhar massa muscular. Agora é a segunda situação. Quer ganhar massa muscular? Quer ganhar peso? Quer recuperar rapidamente? Carboidrato simples de alto índice glicêmico com proteína. Aí sim, a proteína já vai aproveitar o carboidrato simples para entrar na sua célula. Já começa a fazer a sua recuperação mais rápido, período anabólico, para já sim, começar a hipertrofiar. Células satélites nas suas miofibrilhas já vão começar a estimular a formação, a hipertrofia dessas novas, a hipertrofia dessas fibras. E aí sim, você vai ganhar mais massa muscular. As fibras musculares vão começar a hipertrofiar. Então, para quem quer ganhar massa muscular, sim, carboidrato simples, e aí sim, proteína de alto valor biológico. A recuperação é mais rápida. E para ganhar massa muscular, você deve priorizar 50%, 60% da sua dieta, carboidrato. É, quem quer ganhar massa muscular, carboidrato, priorizando na sua ingestão calórica. Suas refeições devem ter mais de 50% de carboidrato diariamente. 30%, 40% de proteína, de alto valor biológico, e uma gordura saudável. 10% aí da sua dieta, por volta de uma gordura saudável. Ou, se você preferir, 1 grama de gordura por quilo de peso corporal. Então, você vai ter o azeite, né, você vai ter a castanha, nozes, amendoim, pasta de amendoim, para quem quer realmente hipertrofiar, é de fundamental importância aí, para quem ganhar massa muscular. Então, foram as dicas importantes, essenciais aqui desse vídeo, para esclarecer um assunto, que às vezes as pessoas tornam polêmicos aí fora, e aqui nesse vídeo é para desmistificar, para simplificar. Quem quer emagrecer? Proteína. Quem quer hipertrofiar? Carboidrato simples, com proteína. Claro, também pré-treino, quem quer hipertrofiar? Também. Evite o carboidrato aí, pelo menos uma hora e meia, duas, para quem quer hipertrofiar antes do treino. Priorize proteína também, para quem quer emagrecer. E, para quem quer hipertrofiar, também uma hora e meia antes do treino. Basicamente, não se alimentar. Não esqueça da hidratação. Pré-treino, durante o treino e pós-treino também, que é de fundamental importância. Mais uma vez, se você curtiu esse vídeo, já aproveite aqui para clicar no curtir e se inscrever aqui no canal. A área de treino, diariamente saem novidades sobre alimentação, emagrecimento, condicionamento físico, hipertrofia muscular, quer ganhar massa muscular, esse é o canal. Coloca aqui nos comentários o que você, geralmente, come pós-treino. Você se alimenta pós-treino do quê? Carboidrato, proteína, gordura? Você se hidrata durante o treino, pré-treino? Quais são os seus hábitos? Quais são as suas dúvidas e dificuldades? Você tem alguma sugestão de tema aqui para o canal? Você tem alguma sugestão, alguma dica, alguma dúvida que você tem dos exercícios, de alguns temas relacionados à saúde? Aproveite e coloque aqui nos comentários. Eu vou deixar um link aqui na descrição, que são os meus e-books, tanto do Aerop quanto do De Força. Quer adquirir os e-books? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Clique no link aqui na descrição para você adquirir os e-books que eu já escrevi. Já escrevi oito livros até hoje, oito livros. E você pode encontrar o link desses oito livros que eu já escrevi até hoje, aqui na descrição desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é Newton Lunes. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.